BDA 4x4 Nautomec 2023 A gente já chega nos deparando com uma belíssima GMC Sierra, senhoras e senhores, olha aí Motor Turamax Turbo Diesel Sensacional Esse aqui é o stand da Delphi E eu acredito, acredito não, com certeza a Delphi oferece algum tipo de tecnologia para essa caminhonete aqui Então vamos começar esse primeiro dia da Automec 2023 aqui no BDA 4x4 após a vinheta Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Automec 2023 na São Paulo Expo E vamos começar agora mais um BDA Visita BDA, o seu canal de caminhonetes classe A Já que é o canal BDA classe A de caminhonetes, olha aqui, vocês começaram o vídeo Olha que sensacional Chegamos, chegou chegando, chegou chegando, guerreiros Sensacional, né? Sensacional, então Quem acompanhou o vídeo da Automec do ano passado Já viu como é que é aqui mais ou menos Aqui do lado, já vou mostrar uma coisa interessante para vocês aqui Olha só o que estão fazendo um polimento Um polimento diferenciado em umas máquinas raríssimas aqui, hein? Olha esse aqui É uma BTS Performance do Batistinha A oficina aqui Só que aqui eu tô vendo, ó Deu file Olha o brilho que tá ficando este Mustang aí Esse Mini aqui Tem quem gosta de um veículo como esse Não é muito a nossa praia E aqui é um veículo de arrancada, senhores Um veículo de arrancada ali, ó Eu tenho uma traseira ali, um spoiler na traseira Tem spoiler na traseira Um motor preparado, um escapamento mal intencionado aqui na frente Olha bem no paralama, dá uma olhada É o bichão da goiabeira ali BTS Performance E do outro lado ali um outro Mustang Vamos lá dar uma olhada ali, Games Aqui a gente entrou, digamos, pelo lado Vamos falar assim, dos fundos Aqui na Automeca Entramos pelos fundos Olha só o tamanho Rapaz, esses carrão São carrões mesmo, né? Porque ao vivo assim Até parecem ser maiores Olha o tamanho do bicho Que preparo, cara Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Carro esportivo Tem que ter cores quentes, né? Vermelho Amarelo Laranja Tem que ser uma cor nesse knife aí, né? Porque tem um outro Mustang Ele já tem um preto ali Também pretão é invocado Verdade Pretão é invocado Agora tem um prato aqui, ó Top Demais Mas parece que falta Um punch nele, né? Não, não é branco não Esse cinza da moda aí, ó Vamos ver aqui, guerreiros Esse cinza da moda O cara também tá dando um talento aqui No Mac 1 aqui, ó Opa Eu tenho até sábado pra terminar ele Comecei hoje Então comecei Que é só no Paralama e capricha Então, eu tô aqui na porta Já fiz um pedacinho do Paralama Mas olha como é que tá feito Tá cheio de marca Então, tá Boina, tá ali As marcas de boina Mas tamo, vamos Ali não é marca de boina, não O que é aquilo ali? Marca de lavagem Marca de limpeza Marca de uso Isso é do Senai Isso é do Senai Show de bola Aquelas manchas ali, ó Em cima do Mac 1 ali, né? Cera, ali Isso aí, ó Aqui que eu tô pulindo aqui Ah, tá Em cima do S do Mustang Tem um arranhão de uso ali, né? Tá com o olho bom, hein? Olho de águia Isso, essa mancha que eu vi aí Que eu achei que era de boina Aqui, ó Bem na... Isso, isso que eu vi Que foi ali, ó O que sobrou da boina ali Show de bola Você é instrutor de deteio? Como é que é o seu nome? Sou de bola Vai pro canal BDA 4x4 no YouTube Show de bola Sou professor do Senai em Piranga A gente tem curso de estética automotiva É pioneiro, exclusivo É o primeiro, né? Entre os Senais Então aqui a gente desenvolve a capacidade técnica Pro aluno da escola já capacitado em trabalhar em estética automotiva Esse Mustang é seu, né? Não Você tem cara de ter docento de um Mustang? Tem dois em casa? Não, tem uma Harley Aí, ó Tô falando Eu vi que você tinha um espírito de liberdade Bosta É, tá aí no estacionamento Show de bola Parabéns Sensacional, Evaldo Evaldo ou Valdo? Nivaldo Nivaldo Show de bola Valeu E aqui, bom, não tem nada a ver com aquela outra área ali Aqui é? Não, aqui é o veículo da parte estética Aqui é o veículo elétrico, né? A veículo elétrico Foi também uma aula demonstrativa ali do carro elétrico Show de bola Você vê tudo Senai aqui Tudo Senai Vamos lá dar aquela aula aí, Nivaldo Beleza, obrigado Fala, Pancho Olha aí, guerreiros Carro elétrico Vai ou não vai carro elétrico? Não sei Nesse exato momento ali o professor tá ensinando a identificar o carro elétrico Letras e tudo, né? Se bem que hoje em dia Tem diversas outras formas de identificar, certo? Guerreiros, então é o seguinte Entrou, né? Essa, como eu falei, nós entramos pelo De lá pra cá De frente e para trás nós entramos Eu vou Arena de Direito de reparar Arena de conteúdo Galera da compra Aqui vem o lugar de palestras Essas coisas Certo? Mas enfim E as pessoas estão com fone de ouvido Vamos ver o seguinte Vamos dar um Vamos Vamos lá na Na frente lá Vamos lá na frente agora, beleza? Tá só lá na frente, tá indo pra cá, né então? Eu quero ver um negócio ali e depois eu volto lá Show de bola? Então vamos Olha aqui, guerreiros Que sensacional Aqui ó Temos um módulo de treinamento É voltado pra um caminhão Guerreiros não, né? Combatentes Olha só Módulo de treinamento Que é isso que eu estou mostrando pra vocês aqui Tem todos os sistemas de um caminhão Olha só Que interessante Direção hidráulica Direção elétrica Pneumática Ali ó Eu estou olhando aqui ó O sistema está todo aqui À vista Certo? O sistema está à vista aqui ó Claro Não tem motor e câmbio Está falando desse sistema aqui De direção Suspensão Freio a área Ali as válvulas de área Ali ó Câmara de freio de serviço Densador separador Válvula de retenção Secador do ar Tá vendo? Não é Não tem câmbio diferencial O motor aqui ó O chatonildo Entendeu? Vocês estão vendo aqui Eu estou aqui no Da Schultz aqui Se não me engano A treze componente Estou vendo Oito estandes São esses aqui ó Sensacional né, guerreiros Com certeza aqui ó Pega esse Esse veículo Esse módulo Né? E faz um Sei lá Dois, três dias Com o pessoal Que vai mexer Com esses sistemas aqui Que estão todos a mão Aí claro Cada caminhão Vai ter um posicionamento Aqui tá um manequim De freio Né isso? Ali ó Freio a embreagem A válvula Os manômetros O guidão Tá ali ó O guidão tá ali O reservatório do hidráulico Vai botar na frente De um custaleixo Aqui ó Suspensão Senai Senai Muito bom né Essas iniciativas De especialização É muito interessante Né, guerreiros Muito bom né Sensacional Vamos lá, guerreiros Vamos continuar seguindo aí Primeiro dia de AutoMEC 2023 Estamos aí Já Tirei duas fotos já Netão, Netão Chega aí Netão, Netão Chega aí Legal né Vamos embora Vamos dar guerreiros Hoje ou hoje Dessa vez Eu tô mais experiente Eu vou Já vou Rapaz pediu ali Eu vou Eu vou andar agora Eu quero conhecer Primeiro dia Que eu vou dar uma andada Primeiro dia aqui Depois Vai fazer outras coisas Beleza Combatentes Olha aí O Corolla De estoque caro brasileiro Mas de Corolla Só tem esse pico Aqui eu acho De corolla Vai ter só esse pico Aqui ó Porque o resto Olha aí Ó Marcas de corrida Legal pra caramba Do pneu aqui né Olha aí Sensacional Que guerreiros Corolla Traseira também Olha o tamanho Desses poli Ô Marcas Imagina o berro Disso aqui Sistema de tração Aqui Abastecimento Será que dá pra abrir? Olha aí Dá pra abrir Olha aí Você dá conta De pilotar Esse aqui? Olha lá Cadê o motor? Do bicho É aqui atrás Né? Parece um cockpit Do caça Olha só Olha só E a do Barrichello Toyota Gazoo Racing Brasil Show de bola Sensacional Guerrilas Mas como eu falei É só uma bolha Da Toyota Em cima Eu nem sei Se esse Mas a porta Tá com Tá com O embuchamento Da porta Estragada ali Tá frouxo O embuchamento Da porta ali Corolla Tem o nome Corolla Aí Senhoras e senhores Estou aqui No estande Da Hela Hela Olha ali Essa marca De componentes Elétricos E olha aqui Um alternador Explodido A gente é acostumado Eles montar Na oficina Todo sujão Né? Aqui não Uma peça nova Montada em suporte Acrílico Olha só Todas as peças Aqui A polia A carcaça O Cara Esqueci o nome Aqui agora Cara Enfim Fala os nomes Aí Vocês Eletricistas Aí Fala o nome Desse agora Depois Depois Induzido Não Enfim Esqueci os nomes Aqui Beleza Eu estou vendo Ali Tem pedal De acelerador Tem pedal De acelerador Está vendo Para veículos Ó Audi Q7 Fiat Toro Pod Trânsito Fiat Palio A Hela Gente É Uma das melhores Marcas De De Mas não vi Nada do Toyota Aqui ainda Eu estou meio grilado Não vi nada do Toyota Aqui ainda Mas está tranquilo Beleza Mas já acabei De falar aqui Com o Lucas Portante Falei para ele Cara Providencia Alternador Para a linha Japonesa Da década de 90 Anos 2000 Acabei de falar Falei aqui Agora Tem uma demanda Forte Cara A gente conseguia Alternador Rela Para as garbosas Meu filho É o que Importa Para a gente Beleza É isso Vou pegar um cartão Dele Aqui Vamos trocar Mais ideias Higueiras Valeu galera Obrigadão Muito bem senhoras e senhores Estamos aqui No stand da Engekaz Engekaz Naquele vídeo Dos 100 mil inscritos Estava conferindo O microfone Ali Lembra aquele vídeo Dos 100 mil inscritos Que eu falei Que uma empresa Me vendeu Um elevador Por telefone Com cheques predatados Numa ligação a cobrar Que eu fiz Do meu celular Foi a Engekaz Esqueci de contar Lá Estou falando aqui agora E agora Eu estava olhando Um alinhador novo Deles aqui Olhando os equipamentos E eu pensei Talvez eu comprar Um alinhador novo aqui Com eles aqui agora Beleza Guerreiros Então estamos aqui Olhando aqui Com a Engekaz Alinhador Alinhador está aqui Campa fotográfica Mas que é de moto Alinhadorzão Bagualado Pórtico Aqui Está vendo Pórtico Porque ele parece Uma porta Enfim Mas aquela empresa Que me vendeu O elevador Foi a Engekaz Show de bola Então quem Estamos aqui Continuando Continuando Aqui Na Olha quem está aqui Espera lá Esse caboclo Aqui Esse caboclo Aqui Esse caboclo Aqui É o David Dá som ainda Agora está na hotel Você quer vender Um hotel agora É filha da mãe O David Deixa eu contar Que pessoal Que vem aqui Pessoal Esse cara aqui Ele me vendeu aparelho Da Da Sun Na época Insistiu Não o cara Compra Você tem que comprar Comprei Aí ele falou Mas quem usa isso aí Aí ele me mostrou O canal da Hightork Aí que eu me liguei Em fazer canal No YouTube Foi um dos inspiradores Que mostrou essa coisa De canal Foi tu Aquele dia Hoje estou com 135 mil inscritos Não acompanho você Eu só comprei uma Hilux Hoje por causa desse cara Estou com uma Hilux A diesel Hoje porque Olha aqui Olha lá Olha lá O Toyota Está na hora de fazer Vou dar um Um mourinho para mim Vou dar um Hilux De brinde para mim Todas as revisões Da Hilux Eu consulto o canal Do Netão Todo barulho Suspensão Tudo que acontece Nheque-nheque Vou no canal do Neto E acabo vendo Falando em Hightork Aqui é bem de encontrar Uma aderrinha ali Olha a foto Nós tiramos aí Beleza Ele estava lá Ocupado Estou ocupado aqui Uma vez que nós nos encontramos Até eu ir embora Vem a gente fazer um vídeo Vamos ver Mas vamos fazer o seguinte Eu vou trocar uma ideia Com ele sobre um aparelho novo Que eu quero E aí retomo daqui a pouco O raciocínio desse vídeo Beleza Estou de bola Mostro muito esses seus vídeos Eu aprendo muito E você está doido Você está onde? Eu sou de Campo Novo do Francisco E pertinho Já quase conheço Vai lá e me visitar No Malcafé Eu já falei para vocês Vai lá Vou levar uma bomba roca Não, não Mas não Leva uma Rai Lú Não ganho não Leva a Crenha Nente É verdade Muito bem Senhoras e senhores Guerreiros do BDA Guerreiros não Combatentes Combatentes Que eles viram ali? Estou fechando os aparelhos Ali com o meu amigo Do Com o amigo David ali E eu Agora que A hora que eu comecei a andar Aqui Guerreiros Tem as ruas Tem uma rua aqui Só andei Cheguei na final Eu vim por essa rua aqui Vim por essa rua aqui Cheguei aqui no final dela Aí tem mais umas Três ruas Para lá Três ou quatro Então não consegui Nesse primeiro dia Dá aquele giro Total aqui Na feira Beleza? Mas é isso que eu falei Para vocês Vou colocando os vídeos Hoje à noite Já vou montar Esse vídeo aqui Já vou colocar ele no ar Tem uma caminhonete aqui Oh Guerreiros Aquela Aquele produto Ó Vou falar aqui Com o Maldonado O Aldo Você é da onde Maldonado? No Brasil mesmo? Sim Como atentos Obviamente Acabei de fazer um jabá Do canal aqui O nome desse produto Aqui do pessoal Da Torulines É Poliureia Vocês já viram isso aqui Tem um vídeo Na internet Que eu vi Que eles passaram em volta De uma melancia E depois de passar Esse produto Da melancia A melancia não quebrou Jogaram no chão Ela não quebrou Então o protetor Basicamente É um protetor De caçamba líquido Entendeu? Ele tem uma aplicação Vocês estão vendo aqui E nesse caso Aqui dessa amostra Passaram aqui Por dentro E por fora Da Dessa caçamba Aqui Beleza? Então aqueles Interessante aqui Falei para eles Do canal Vamos ver se nós Fazemos uma parceria Ali que a gente veio para isso Comprar ferramenta Fazer parceria Ó Pelo que eu estou vendo Aqui a espessura Fica Quase dois milímetros De espessura Como Aldo A espessura É dois milímetros Da aplicação É aquela Que está na amostra ali Isso Então Vocês estão vendo aqui Aqui ó Dois milímetros De aplicação Guerreiros Não conheço Essa marca aqui Mas achei interessante Estou mostrando Para vocês aqui E conforme for Se for boa mesmo A gente começa a aplicar Lá na águia Show de bola Guerreiros É isso aí Está vendo? Então Guerreiros Nota 10 Nota 10 Vamos Eu vou começar Na outra rua Ali E agora Também está na hora Da gente Ir Embora Daqui uma hora O nosso busão sai Entendeu? Que aqui agora O pessoal gosta Que eu mostre o relógio O meu relógio São 6 horas O melhor Dezoito horas Ixi Liguei o Dezoito horas E treze minutos Opa Obrigado Deixa eu complementar Esse cara aqui Olha aí Puxa vida Eu quero ir para Mato Grosso Rapaz Aí Guerreiro Vai um Agarrado na orelha Eu quero ir para Mato Grosso Trabalhar lá Só pelos vídeos Eu acompanho você nos vídeos Muita informação para nós Que precisa É bons vídeos? Demais Aproveito todos Então tem que dar o like Estão sentindo falta do like Não Não deixo Sem faltar não Com certeza Aí Guerreiro Eu falei para vocês Mais um inscrito nosso Me encontrando aqui Agora Foi uma satisfação Ao vivo Melhor ainda Show de bola Cara, muito obrigado Vai aparecer no vídeo Acho que hoje à noite Amanhã esse vídeo vai pro ar Vai lá que você vai aparecer lá Beleza? Primeiro dia de AutoMEC 2023 Obrigado Alô Vem Guerreiro Show de bola Show de bola Caiu até meu panfleto ali Estou com o panfleto aqui Eu sei o seguinte Eu vim naquela primeira rua Amanhã Ou pela segunda Eu vou mostrar para vocês Aqui Digamos Aqui Seria a entrada Vou mostrar para vocês De frente aqui Ó Ó Então basicamente Eu acho que aqui É a área nobre Da AutoMEC Aqui que é a entrada Ó Vocês viram a diferença De lá para cá Que eu falei E agora daqui para lá Então a gente está vendo Olha o Utec ali Está forte nas partilhas Pneu História aqui Sem comentários De Venda de pneu na internet Sensacional Né senhoras e senhores Então este aqui Guerreiros É o primeiro dia Eu vou voltando aqui Fazer o seguinte Eu vou encerrar esse primeiro dia Lá no final dessa rua Eu vou na segunda rua aqui Vou passar mais rapidão Como eu falei Eu tenho 50 minutos Para chegar no ônibus A gente marcou Para sair daqui Agora 20 horas E eu vou andando aqui E chegando lá A gente troca mais ideia Vai ser raio esse primeiro dia E gostaram do primeiro dia do AutoMEC? Sensacional Guerreiros Muito bom Muito bom mesmo Estou vendo uns amigos ali Vou completar isso também ali Guerreiros Guerreiros do BDA Estante da Kayaba Aqui ó Sensacional né Sensacional Tem um samurai ali Seguinte Eu vou voltar aqui amanhã Com mais tempo Guerreiros Como eu falei para vocês Eu estou indo pela última rua aqui E aí agora está legal Que o pessoal vai O pessoal vai Olha então Olha então Nota 10 Ó tem um carro aqui ó Aqui eu cruzo agora Claro que do Cruze Só tem a gravatinha Não Isso então Putz É um escoque caro aqui Ele que viu um Corolla Agora está o Cruze aqui ó O que vale esse zinho Não é né Gabi Aqui né Gabi Você está marcando Aqui ó Sensacional né Tronometrando aqui Quanto tempo que ele tem? Eu preciso saber Está mais inteiro Que do pé de pneu lá hein Essa daí foi a hora do seu item Show de bola Querido Então E o seguinte Essa aqui é a atmosfera Da AutoMEC Sensacional Naquela hora que vocês viram ali Já vai ser 8 horas da noite Né 6 e 13 no meu relógio Mas 19 e 13 Já vai ser 8 horas da noite Eu não cheguei na última rua aqui O pessoal já está lá no Na No trânsito lá No Para nos levar Beleza né guerreiros Nota 10 Olhando ali Vamos ver aqui Vamos ver aqui Amanhã eu vou passar por essa rua novamente De lá para cá Com mais Detalhes Beleza Vou passar com mais detalhes Ainda não achei MG Freios ainda Não achei a Acaba Achei agora Mas eu vou passar com o tempo amanhã Conversar Trocar uma ideia Um negócio diferenciado Show de bola Eu estou desde as 2 e meia da manhã Sem dormir Estou das 2 e meia da manhã Sem dormir Só não vou falar sem comer Que eu almocei Sem Mas Claro Você de casa Também é um café Você de casa 2 e meia da manhã Agora estou aqui Quase 8 horas da noite Em São Paulo O avião é uma coisa Absurda né Mas vamos lá Então guerreiros É isso aí Guerreiros não Combatentes Combatentes Até o Até o outro dia Até o final do dia Eu 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 mudo para combatente Então fica assim Cansei Agora estou começando A dar um cansaço Aqui Vamos lá então Senhor e senhores Esta maneira Enterramos mais O primeiro dia Da AutoMEC 2023 Aqui no BDA 4x4 Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Espero que tenha captado A atmosfera Tá legal Essa minha fase Entre arce e celebridade Tá legal Mas eu continuo mesmo Cara Não vou mudar Por causa disso Beleza Guerreiro Entendendo as pessoas aí Tirando fotos Quem me mandou foto aí Eu estou colocando nos vídeos Com o canal da comunidade Enfim Beleza guerreiros Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Direto da AutoMEC 2023 Até o próximo dia Se Deus quiser E aquele abraço So